Danilo Quixaba Tá muito apelativo os conteúdos E o YouTube tá forçando todo mundo Pra ter um conteúdo family friendly Pra não perder Pra os YouTubers não perderem a licença E quem tá fora do padrão Tem a sua monetização cortada O YouTube tá numa situação Muito, muito horrível Ronald, gostei da sua participação Mas você tem asma? Você tem algum problema respiratório? Vamos lá, ele mandou mais uma parte aqui Ah, e essa notícia aí Do site lá que começa com X e termina com vídeos O site pra toda a família É fake news Essa notícia aí é só um Um tweet aí que fizeram, mas O perfil não existe Só uma montagem, só o besta que acredita no negócio desse É o poeta que é besta que acreditou nisso aí Poeta, ex-vídeos Mas faça acabar a humanidade O CPF, entendeu? O sistema da Polícia Federal, você viu que invadiram o sistema Da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, né? O bandido dentro da cadeia Pegou a senha do... Acho que é Siga Sei lá, qual o sistema que vocês usam aí? É Siga, Rafaela? É Siga, né? O sistema que a galera A Secretaria de Segurança também usa e tal Mas que os bandidos acham que ainda não estão com esse curso de informática Avançada em programação Mas enfim, poeta Boa noite, aqui é o Adeilton Souza, ligado de repente direto de Imperatriz Aproveita e manda um alô pro meu pai, Bernardino Barbosa, que completa As 5 da manhã, 60 anos de Imperatriz Ah, poeta também tem uma tradição de comemorar as 5 da manhã É isso, pai? Eu nasci nesse horário E aí? Fui parido na sala E qual é o tipo de ritual que você faz durante seus aniversários? Eu normalmente não trabalho nesse dia E passo o dia degustando uma cerveja com uma companhia de amigos e familiares Mas tipo assim, pode ser uma terça-feira, pode ser uma segunda Pode ser até um... qualquer dia Mas você comemora Comemoro e não trabalho É o único dia que eu não trabalho Como se você trabalhasse todo dia, né? Eu trabalho todo dia Tá, tá certo Não na hora Mas se tem suas canções agora Rafael, assim, vamos responder o nosso ouvinte Sobre o que ele falou Eu não vou te mentir Porque eu quase não entendi o que ele tava falando Eu sabia se ele tava correndo Se ele tava numa esteira pedalando Mas eu acho que foi sobre o YouTube, né? Que ele disse que hoje o YouTube tá muito fraco Né? Algo do tipo É, ele falou que tá muito apelativo Tá muito apelativo É, como eu tinha falado Tá muito apelativo, assim Hoje O YouTube hoje também Ele quer que pague, né? Se você quer abrir um conteúdo legal Vem 35 propagandas Não, o Premium agora tá também Tá 39,90 É, tudo é pago hoje, Danilo Não tem pra gente correr mais, não Não, bicho, mas eu acho isso um absurdo Sabe por quê? Porque a gente viveu essa fase, Rafaela Do download pirata Né? Daquele filme que o cara pegava a câmera A gente escutava as risadas do pessoal e tal Do DVD pirata Premia todinho, né? Do download do game falso Do programinha que a gente pegava O crack, o hack Tinha aqueles DVD lá na Deodoro Exatamente Do Terminal, pô Do Terminal que o pessoal vendia filme Você nunca foi em Terminal? Oxe Não? Claro que eu já fui, gente Mas é isso Eu acho que como a gente vive Da era do download pirata É muito difícil Muito estranho Porque o mundo conseguiu fazer Com que a gente pagasse Pra assistir coisas E pra ouvir música Pra ter coisas Sem comerciais Pra ter Pra gente não esperar Pra gente Hoje Se você quiser prêmio Você tem que pagar, né? É a cultura que eles estão querendo Cada vez mais implantar na gente É o absurdo também Aqueles vídeos de ginástica Que o cara assina e tal Aqueles aplicativos de fazer Funcional, não sei o quê O cara paga pra isso É só ele botar a mão E fazer o abdominal Não precisa o aplicativo Dizer pra ele Porque os aplicativos Ensinam, né? A postura correta, né? Porque vai que eu Que eu A pessoa se machuca Você faz, Rafael? Não faço, não Mas vamos ver as músicas do poeta Poeta, você me mandou Uma canção Eu dei várias Pretty Baby Quero que você justifique E vou escutar com muito carinho Eu acabei de ler Justamente em cima da Brooke Shields Um filme que ela faz Que ela é filha De uma prostituta O filme se passa Em um prostíbulo É muito legal É inspirador Vamos ouvir então Oh menina bonita Eu quero é tu Eu quero tu Eu quero é tu Oh menina bonita Eu quero é tu Oh menina bonita Eu quero é tu Eu quero é tu Oh menina bonita Eu quero é tu Balança esse corpo Que nunca é demais Arriba essa saia Que sempre me atrai Tô pagando pra ver Tô pagando pra ter Esse corpo suado Sarado, malhado De cine privê Tô pagando pra ter Tô pagando pra ver Esse corpo suado Sarado, malhado De cine privê Oh menina bonita Eu quero é tu Eu quero tu Eu quero é tu Eu quero é tu Oh menina bonita Eu quero é tu Oh menina bonita Eu quero é tu Eu quero é tu Eu quero é tu Oh menina bonita Eu quero é tu Balança esse corpo Que nunca é demais Arriba essa saia Que sempre me atrai Tô pagando pra ver Tô pagando pra ter Esse corpo suado Sarado, malhado De cine privê Tô pagando pra ter Tô pagando pra ver Esse corpo suado Sarado, malhado De cine privê Tô pagando pra ver